Na Tailândia, manifestantes antigovernamentais invadiram a sede da televisão estatal em Bangkok. A crise política acentuou-se nas últimas horas, após os contos estatários terem fixado este domingo como data-limite para a primeira-ministra Inglok Shinawatra se demitir. A polícia recorreu a gás lacrimogéneo para travar manifestantes que tentavam ultrapassar as barreiras junto à sede do governo durante mais uma tentativa de forçar a saída de Inglok Shinawatra. Nas ruas de Bangkok vivem-se momentos de grande tensão há vários dias, com milhares de pessoas a manifestarem-se contra o governo de Inglok, que acusam de estar a ser manobrada pelo irmão antigo primeiro-ministro deposto num golpe militar em 2006. Ataque-se em Shinawatra foi acusado, julgado e condenado por corrupção a dois anos de cadeia que nunca cumpriu por estar fora de país. Além dos manifestantes antigovernamentais, Bangkok viu também os apoiantes do governo sair à rua, mas os líderes do movimento Camisas Vermelhas, que apoiam o Executivo, apelaram já o regresso à casa de todos os seus seguidores após confrontos com opositores se saudarem em pelo menos dois mortos e 45 feridos.